Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebe e hoje estamos aí no jogo T-Crew E como já deu pra ver, nós estamos aí com um Fuscão, 100% original, tá? Não tem nada demais no Fusca, tá? 100%, beleza? Isso aí, e nós vamos customizar ele, né? Dar uma mexida na carroceria, vou incrementar o motor, né? Botar as peçazinhas de performance, né? E isso não tem muito o que mostrar, é só dar um enter em cima da peça que ela já entra Acho isso um pouco feio do jogo, né? Mas é de costume dos jogos de corrida A não ser que seja um Car Mechanic Simulator, por exemplo Que aí faz tudo isso, mexe no motor mesmo, mas não tem a jogabilidade que esses jogos têm Apesar que a T-Crew não tem uma jogabilidade muito boa, beleza? É isso aí, nós vamos mexer na carroceria então, como vocês podem ver aí, ó Fuscão 100% original, beleza? E depois nós vamos fazer umas duas corridas aí com esse Fusca Eu vou tentar correr contra a minha própria Porsche num tempo que eu fiz usando o Fusca Tá? É isso que eu vou tentar fazer E vamos ver se vai rolar, né? Se vai dar pra ganhar Porque eu ia ganhar da Porsche usando o Fusca É isso que eu quero fazer, beleza? Então, vamos lá pra customização, né? E aí E aí Tchau. Tchau. Então tá, a gente customizou o Fusca, não foi tudo que eu achei que seria pra customizar, na verdade, tá? Eu achei que ia ter mais coisas pra fazer com ele, mais peças pra colocar, enfim, deixar ele mais bonito, mas não teve, né? E aí tá o nosso Fusca, então. Eu vou botar um adesivo no Fusca. Peraí. 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 Pronto, botei esse tipo de adesivo ou pintura no Fusca, né? Como vocês preferirem chamar, beleza? A parte de performance também não foi o que eu achei que seria, tá? Porque eu achei dele pra colocar mais coisas de performance nele. Mas pelo visto não tem. Mas é isso aí. Agora bora selecionar uma corrida. Beleza, gurizada. Então é o seguinte, tô com o nosso Fusquinha aqui, tô chegando no evento, tá? E agora nós vamos botar ele pra correr. Provavelmente nós vamos correr contra a nossa Porsche, tá? Ela tá bem forte nessa corrida. Não sei como é que o Fusca vai ser saindo. Não sei se a gente vai ganhar, tá? Então, bem complicada a situação, beleza? E é isso aí. Bora pro evento. É um evento que eu já fiz, tá? Mas, como eu disse, agora a gente vai correr contra a nossa Porsche bem customizada. Vamos ver como é que vai ser o nosso Fusca. Sejam todos bem-vindos ao especial número um do Speed Tour do Oeste dos Estados Unidos. De Black Hills, na Dakota do Sul, terra do Monte Rushmore. Será que alguém vai ter uma performance monumental? É, vocês podem ver a Porsche tá se mantendo na frente por enquanto. Como eu disse, tá bem difícil. Ah, fechei mais do que eu tinha feito da última vez. Agora tem um detalhe interessante. Eu não sei se quando a gente vencer aqui, a nossa Porsche vai ser fechuda pelo Fusca e todas as outras. Se eu não faço ideia, isso vai acontecer, tá ligado? Ah, tô bem tenso. Passamos a nossa Porsche. Ela tá colada na gente. Ai. O Fusca tá dando três... Ah, caramba. Nossa, eu fico gravando 300 km por hora em terceira. Não sei se a gente pega a nossa Porsche. Não sei. Tô na dúvida agora. Ah, caramba. É, ratiei, 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 ratiei muito feio. É, acho que essa a gente dançou. Tem como ganhar ali. Fusca dando 360 km por hora. E passaram do ponto de controle. Então chegando ao fim, quem é que vai deixar a sua marca? A gente só perdeu por causa daquele ratiei lá. Só por causa disso. Se a gente tivesse ido daquilo ali, ele seria tranquilaço. Vamos ali pegar o nosso bônus. Isso aí. Ó, ganhei um para-choquezinho novo pro Fusca. Né? E... Vamos fazer o seguinte. Vamos repetir essa corrida. Porque a gente só perdeu por causa daquilo ali. Então vamos repetir ela. Vamos lá. Agora a gente ganha. Agora vou caprichar. Sejam todos bem-vindos ao especial número um do Speed Tour do Oeste dos Estados Unidos. De Black Hills, da Dakota do Sul, terra do Monte Rushmore. Será que alguém vai ter uma performance monumental? Agora eu tô caprichando. Fazer o fino do fino. De Black Hills, da Dakota do Sul, terra 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 do Sul, Vamos lá. Olha, nossa porta está grudada na gente. Vamos lá. Acho que dessa vez veio. Acho que dessa vez veio a vitória. Vamos lá. Vamos lá. Lá vão eles passando o ponto de controle com a linha de chegada bem à frente rumo à vitória da etapa. Agora foi, grudada. Mas tem que admitir que eu suei a camisa para fazer isso. Barbaridade. Complicado. É, deu trabalho. Tive que caprichar, fazer o fininho do fininho ali na pilotagem, senão não ia dar certo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.